primeira regra. E aí, agora, eu não tô nem falando que a gente tem que seguir tendência, não, apesar desse ser meu mantra, tá? Na sala, todos os dias, que é um modelo... É a maneira correta de operar, pô. Isso tá em todos os livros. Você pega aí, quais são as dicas de livros que todo mundo dá? Né? Sem ser livro de análise técnica, livro técnico, mas livro, assim, genérico de quem é trader. Marcos de Mercado, Mark Douglas, Martin Pring, Andrew Smith, que é a ferramentas mentais para treino. Enfim, você vai... A galera recomenda, todo mundo recomenda esses livros, mas não segue, mas não segue. E todos os livros estão lá dizendo, a tendência é sua amiga, siga a tendência, blá, blá, blá. Porra! E ninguém segue. Mas agora que eu não vou nem entrar nesse mérito comportamental, se é certo seguir tendência, se não é. É óbvio que é, isso é indiscutível. Apesar de eu ter... o pessoal ter me compartilhado alguns comentários aí de alguns colegas e educadores, dizendo que tendência... seguir tendência é no day trade, seguir tendência é coisa de amador, tendência é obsoleto, hoje o lance é scalp. São coisas que me arrepiam, puta, do dedinho do pé até o último fio de cabelo. É absurdo, absurdo isso. Isso nunca vai ser obsoleto, nunca vai ser coisa de amador. Isso é coisa de profissional, profissa com P maiúsculo, há mais de 120 anos, desde quando Charles Dow introduziu análise técnica, que é a razão de a gente estar aqui hoje batendo esse papo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar agora no mérito de seguir tendência é o certo ou errado. Vamos assumir que é certo, ponto final. Vamos entender agora o que é observar e seguir tendência. Então, agora, eu vou reproduzir um pouco, Helder, Alexander Helder, grande Alexander Helder, então eu vou reproduzir um pouco aqui o que eu faço todos os dias no Morning Call, que é o mapa do mercado. É o mapa do mercado para eu ter ideia da tendência, ter ideia das zonas de convergência, onde a linha de tendência é uma delas. Então, vamos observar a tendência. Por exemplo, agora no índice, agora no índice, está mais do que óbvio que a gente está em consolidação, nos cinco minutos, tá? Está mais do que óbvio que está em consolidação. Vamos tentar olhar um time frame um pouquinho maior. 60 minutos. 60 minutos. Vamos lá. Olha aqui a tendência. Que bacana. Olha a tendência. Que show de bola. Já vou até desenhar aqui um canal de baixa, tá? Ó. Eu vou desenhar este canal aqui. Por quê? Porque eu vou partir do princípio porque eu estaria desenhando isso porque eu paguei todos os estudos agora antes da aula para a gente começar do zero juntos, tá? Para vocês entenderem a dinâmica de como é que eu faço meus estudos para o meu dia a dia operacional, tá? Eu parto do princípio que eu estaria juntando esses fundos descendentes, tá? E puxando para baixo. Então, ó. Pegando esse fundo, pegando esse fundo. Então, eu parto do princípio que essa região aqui não existia quando eu tracei meu estudo, tá? Só que agora eu vou traçar até lá embaixo, ó. Traçar até lá embaixo. Tá? Pegando aqui os topos, os topos lá em cima. Aqueles dois topos descendentes. E aí eu puxo para ajustar na paralela que é o que vai validar o meu canal. Inclusive, a minha própria LTB. Tá? Tá aqui. Um canal de baixa. Esse era o canal que eu tinha. Vou até botar ele em vermelho. Tá? Pronto. Pronto. Meu canal de baixa. Bom, uma coisa que eu falo sempre. Perdeu o LTA, perdeu o LTB. Fibo nela, certo? Opa. Cadê a Kelly? A Kelly não sei se está aí. Ela que até gravou isso. Mandou no outro dia para mim. Fibo nela. Tá? Então, vamos botar Fibo aqui. Lembrando que no Price Action a galera não sei por que cagas d'água não gosta muito de Fibonacci. Não gosta muito de Fibonacci. Paciência. O próprio Albrooks quando veio dar aula no Brasil eu perguntei para ele. Fiz o curso dele. Eu perguntei para ele lá depois de horas e horas de curso. Não tinha nada de Fibonacci. Eu perguntei Mr. Brooks e Fibonacci. Ele falou é uma brincadeira. não serve para nada. Mas ele usa a retração de 50. E no índice, por exemplo retração de 50 funciona muito. Inclusive, aqui, olha só. Este pivozão de baixa como é que foi no alvo de 61.8 aqui. Tá? E olha como é que agora a gente fez um topo duplo na retração de 61.8 também subindo. Tá ok? Então, tá aí. Fibonacci é uma das coisas que eu traço. De repente, eu vou dar uma aula só de Fibonacci. Talvez semana que vem. Eu estava pensando semana que vem em falar de falar de VWAP. Tá? Mas... Aí vocês sigam. Depois vocês votam aí o que é mais interessante. VWAP ou VWAP ou Fibonacci. São duas coisas importantíssimas no meu Trade System. Tá? Bom, então rompemos uma LTB e temos aqui uma LTA. Só que está uma LTA bem ruim, bem íngreme de se traçar com poucos fundos. Tá? De qualquer maneira esta LTA já foi perdida também aqui no índice. Essa LTA foi perdida. Esse canalzinho foi perdido hoje. Opa, perdão. Puxar aqui. Inclusive, acho que eu comentei isso ontem no Close in Bell, né? Eu comentei isso no Close in Bell. Estava deixando um martelo em 60 minutos. Exatamente. Deixa eu botar aqui, ó. Vai, cadê? Lá, tá aqui. Peraí. Tá? Inclusive, ontem no Close in Bell eu falei, ó, tá deixando um martelo na média de 200 nos 60 minutos, tá? E hoje foi lá, fez topo duplo e quase deixou um pivô de baixo aqui. Quase acionou esse topo duplo, tá? Então, já tá mapeado pra manhã. Acima desse topo duplo, o alvo é lá em cima, 77 e 800. Perdeu essa mínima aqui, então temos aqui, ó, uma zona de consolidação. Qual é a tendência atual? Perdeu a LTB, mas, mas, vamos lá, o que que define tendência pela teoria de Dow? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Quando não tá fazendo isso? É indefinido. É indefinido, acabou. É indefinido. Que é o que a gente tem agora. Agora a gente não tem tendência. Ah, tem um topo duplo, a reversão. Ok, mas não foi confirmada ainda. Pô, vamos tomar Rivotril ou usar o Tabajara e não vamos mais ficar sofrendo por antecipação, galera. Pelo amor de Deus. Então, estamos numa zona de indefinição agora. Agora, perdeu a mínima, meu amigo, perdeu a mínima, já que rompeu essa LTB, FIBO nela, essa LTA, FIBO nela. Vamos ajustar esse FIBO aqui? Vamos pegar alvos, por exemplo, de correção para esta tendência caso ela seja confirmada? Ó, se corrigir 50%, ó, vem aqui na cabeça desse pivô 73,200. 73,200 é o alvo esperado se perder este fundo. apesar do que o alvo deste retângulo é o FIBO 38,2, tá? Só de bater o olho eu já vejo que daqui se perder esse retângulo para baixo tem 100%, ou seja, é o alvo natural de um topo duplo quando perde o fundo. Mas, como eu gosto muito desse RITRACEMAN de 50, eu acho que tem boa probabilidade da gente vir aqui no 73,200. Fica, então, como um alvo provável e aí já vou botar deixar em azul mesmo, porque seria um suporte e é um alvo que além de ser o RITRACEMAN de 50 está aqui, ó. Vamos puxar. É o topo anterior, galera. É o topo anterior, ou seja, por simetria, inclusive, ele atingiu 100% dessa estrutura para cima. Tá? Como eu aprendi inclusive na CMA, espelhando essa estrutura para cima deu 100% do alvo. Ou esse pivôzinho aqui onde a gente tinha essa estrela cadente. Tá? Bom, é isso. Essa é a tendência. Seguir tendência é isso. Operar tendência é isso. Por exemplo, aqui. Não lembro agora se a gente operou isso. Tá? Eu não consigo ser uma... 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 Puta, como é que se chama? Eu não consigo ser a biblioteca do Congresso Nacional para lembrar tudo que eu faço. Tá? Mas conhecendo a maneira de operar, imagino que a gente vendeu por aqui porque já tinha essa linha de tendência de baixa traçada que vem daqui desses topos descendentes. Tá? Então, só que isso aqui é 60 minutos por enquanto. A gente opera nos 5. Mas aqui nos 60 a gente faz todo esse mapeamento, toda essa estrutura, essa estrutura de tendências, a gente deixa ela mapeada porque as operações brotam como mágica dessas estruturas, seja nos 60 minutos, seja nos 5. Tá? Brota como mágica, é impressionante. Agora, se você não fizer isso, não vai brotar nada, você vai ficar caçando topo e fundo o dia inteiro, vai girar feito peão e vai enriquecer corretor e não vai ganhar um centavo. Não vai ganhar um centavo, que é um absurdo. porque isso funciona, pô. Isso funciona, puta, funciona mais, é igual um mais um é dois, não tem como não funcionar. É só saber fazer direitinho. Tá ok?